Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E chegou o momento agora de começar realmente a evoluir e a jogar o nosso descendente aqui Estamos aqui no capítulo 8 do Baby Descendente Seguinte, vou apertar a letra G aqui O que a gente fez agora, né, o que foi feito ontem A gente liberou a fortaleza, tá, finalizamos aqui no modo normal, certo, ó Certo, a gente fez essa missãozinha aqui Deixa eu ver se eu posso colocar a caneta, tá, se tá, ó Então a gente fez aqui essa fortaleza, matamos um bom sinalzinho E aí com isso a gente liberou o que? O modo difícil, tá Com ele aqui, gente, o drop de itens ficou melhor E também uma coisa interessante é o seguinte, ó Vou apertar a letra I aqui, tá Agora, tá, todas as armas que você for dropar vão vir no level 100 Tá, não só as armas, mas também aqui, ó Reatores, tá vendo aqui, ó, level 100, tá Se eu vir aqui também em outros utensílios aqui, ó Tá vendo, ó, sensor, o memória suporte, tá Tudo já tá no level 100, tá Então a gente vai acompanhar aqui, a gente vai upar E o interessante também é que eu apertar a letra I aqui Tá, deixa eu ir aqui na minha arma, de novo A gente vai ter aqui, ó, pera aí, deixa eu pôr na minha arma aqui, tá O que eu tenho aqui, ó Eu ganhei agora, assim que você finalizar Eu tenho esse item que eu ganhei aqui, ó Esse aqui, ativador de energia Isso aqui seria como se fosse o nosso catalisador E também, isso aqui você pode maximizar um pouco do seu Da sua capacidade das cartinhas Pra sua arma e também pra esse personagem Eu ganhei um E no vídeo posterior a isso aqui Eu vou começar agora a ver onde farma isso aqui, tá Eu também não sei onde como farma E eu vou descobrir aqui como farma isso Pra colocar mais espaço pra nós aqui Beleza? Então é o seguinte, eu tenho duas opções Ou eu aumentaria aqui o espaço Pra ter... eu só tenho um item, certo? Ou eu aumentaria o espaço pra ter mais capacidade de... das cartas No meu Ajax Que já é tanque Ou eu usaria isso numa arma O que eu vou fazer, gente? A princípio, eu vou usar na arma Porque meu bicho é meio tanque, tá Então o que eu vou fazer aqui, ó Eu vou maximizar... vou até tirar uns pontos nos mods Vou maximizar o quê? Tanto o HP quanto defesa desse personagem Tá E aí eu vou fazer o quê? Vou deixar minha arma o mais forte possível Porque quanto mais rápido eu matar os inimigos Menos chances de eu tomar um dano, né Então a gente vai estar maximizando E vamos acompanhar a maquininha lá Como vai ficar essa arma aqui Lembrando também aqui, ó Vai ter um item pra poder fazer com a Anaís Faz sempre, tá? Porque a gente vai gastar bastante recurso agora Tá, e o legal é que você vai fazer o seguinte, ó Vou pegar a letra G aqui Então você pode ir pra qualquer lugar aqui Que você quiser fazer no edifício, tá? Vai fazer a missãozinha no edifício aí Que a chance de drop é maior Eu vou até em live, tá? Se quiser acompanhar aqui o nosso sofrimento E também, né A gente vai estar fazendo aqui, ó O boss Ó, pra ter o G aqui, né Plataforma vazio Eu ainda não fiz esse boss aqui ainda, ó Ainda vou descobrir aqui como fazer ele Beleza? Mas pra isso é bom Já tá com uma arma bem forte Porque aqui, ó Tá bacana, leva 95 ele, né Então a gente vai maximizar A Thunder Cage Eu vi que ela dá conta do recado aqui, tá? Então a gente vai estar usando ela Tentar pôr ela no máximo possível Pôr esse item E também colocar formas nela Ó, a gente vai vir falar com ela aqui Vamos falar com a nossa Anaís Tá, o que que acontece aqui, gente? Ó, sempre produzo isso aqui, ó Eu vou produzir Isso que eu tô fazendo sempre, tá? Eu vou fazer isso aqui também Tá? Isso aqui pra poder aumentar a nossa Arma do 80 e pouquinho pro 100, né? E isso aqui eu vou fazer também Isso aqui pra poder Aquela rotação de cineira no vídeo anterior, né? Então eu vou estar sempre fazendo isso aqui, ó Esse aqui, esse aqui, gente, ó É a mesma coisa que no vídeo anterior Lembra que eu peguei lá a arma E fui melhorando o dano corrosivo dela Essas coisinhas aqui, lembra? No vídeo passado Esse aqui faz a mesma coisa com os modos Com os reatoresinho Mas aqui vai ficar o vídeo posterior, tá? Eu só tô construindo Pra ter bastante aqui Mas eu explico certinho No próximo vídeo pra vocês, tá? Beleza Aí eu vou vir aqui, ó Sempre vou construir esse negócio aqui, ó Construir isso aí Que demora um pouquinho de tempo, ó Esse aqui Vocês já viram fazendo isso aqui Tá? Vai demorar um tempinho Vamos fazer isso aqui também, ó Fazer um dois desse aqui também Tá? E fazer isso aqui Demora mais tempo, ó Esse aqui demora 10 horas, cara A gente tem que fazer todo dia Todo dia E fazer os de reator também, ó Fazer isso aqui também E esse aqui também, tá? Pode perceber aqui, ó Sempre vou deixar isso aqui, ó Sendo feito, tá? Porque isso aqui, ó Aqui temos nove minutos Uma hora Ok, dez horas Quarenta minutos E dez horas, tá? Então isso aqui É meio que você tem que estar Sempre fazendo isso aqui Beleza? O que eu vou fazer depois também, gente? Eu vou apertar a letra I Aqui Essa arma aqui, tá vendo? Aqui, ó Eu, tá vendo? Pode perceber que tem até um pontinho, né? Eu também vou tentar maximizar ela também Pra pegar cinco partes dela E deixar ela mais forte também Beleza? Porque ela tem aqui A singularidade dela Ela atornou o inimigo Mas aí fica pro próximo vídeo Agora vamos tentar fazer Essa arminha aqui, tá? Eu tô com 76 mil de DPS, né? Vamos tentar ver aqui Até onde essa arma vai E aí eu vou usar Esse catalisador Pra maximizar ela A primeira coisa que eu vou vir aqui Vou clicar a letra I aqui Vou na nossa arminha Tá? Então, pera aí Aqui em cima Clico aqui nos módulos Então a gente vai fazer aqui, ó Configuração adicional, tá? Vamos usar essa aqui, ó Vou aumentar a capacidade de 50 pra 80, tá? Gastou? Então vou priorizar a minha arma Show? Ó, já mudou ela É 80 capacidade Ó, 40 mil de DPS Então o que eu vou fazer aqui Vou maximizar esses módulos aqui Né? Que agora eu tenho um pouquinho de espaço Lembrando que isso aqui, tá? É a polaridade Se eu vim aqui, ó Eu posso colocar aqui por... Encaixe Ó, tá vendo aqui, ó Tem um Rzinho, né? Rzinho, Rzinho Tá? Vamos ver aqui O que eu teria pra colocar aqui, ó Nesse C Nessa arma É pra ser um C, né? Tem um aqui embaixo Ó, tá vendo aqui, ó Não tenho muita carta ainda, né? Vou tentar melhorar Ataque Frio, não Mudificador de Tempo Recarga Tempo Recarga Danos com o ponto fraco Também é interessante Cartucho Não, não Temos aqui também Ataque Frio, não Esse aqui Esse aqui não tem nada interessante Ataque Frio Nossa, não tem nenhuma coisa bacana aqui, hein? Esse aqui Ao derrotar o inimigo Refligido por uma queimadura de frio Não é o meu caso Ataque de frio Também não é o meu caso Modificador de Tempo Recarga Taxa de Setup Ó, esse aqui é legal Modificador de Tempo Recarga Mais 6, né? E taxa de golpe crítico Da arma de fogo Eu posso usar esse aqui também Acho que eu vou para isso aqui, ó Pelo menos eu vou para isso primeiro Depois disso aqui, certo? Então vamos primeiro melhorar O DPS dessa arma aqui, né? Vou salvar aqui essa configuração E a gente vai na maquininha aqui Certo? Vou apertar Ó, já tem um Temporadinha Aperta o E aqui Transmissão de nível, né? Que eu expliquei para vocês Nesses vídeos anteriores aí Então agora, né? Vou pegar a minha arminha aqui, ó Né? A minha Thunder Cage E vou pegar qualquer uma aqui agora, tá? Porque a gente vai passar do 87% Certo? Já vai subir um pouco o DPS aqui, ó Ok? Aí está no máximo Por enquanto, né? As armas de nível máximo São 100 mesmo Tá? Já foi para 98 DPS Show Vou apertar o letra I de novo aqui, ó Vamos apertar o I aqui Tá? A nossa arminha já está com quanto? Com os mods instalados? Já foi para 200.07 Isso Eu vou maximizar os mods ainda, tá? Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui ainda? Eu vou melhorar Sabe o que nela aqui, ó? Vamos lá Com outra parte Que agora É interessante você entender Essa parte do vídeo Temos aqui, né? Reajuste da arma Certo? Aí vamos pegar Essa nossa Thunder Cage Tá? Deixar ela maximizar O que acontece? No vídeo anterior Eu fiz isso aqui Mas a arma é level 50, 60 Agora eu vou fazer o que? Rodar isso aqui Para colocar no level Máximo que eu puder Eu tenho 74 Do eixo de controle e ajuste Aonde eu posso Trocar um por um Ou de uma vez Só tudo o que eu quiser Tá? Gasto 5 mil de crédito Vou reajustar ela aqui, ó Vamos ver o DPS dela, tá? Reajustar Vamos lá Temos que entrar aqui Crítico de tamanho de fogo Veio tudo azul, né? Dando crítico Ó, dano crítico Para arma de fogo Isso é interessante, hein? Só que eu queria aqui Um azulzinho Meio fraquinho, entendeu? Vamos tentar Contar de novo Vamos lá Mais uma vez Opa, melhorou Melhorou, melhorou Olha aqui Achei legal, hein? Ataque de frio Não é bom pra mim Ataque bônus De arma de fogo Verso legião de escuridão Ainda não Vamos lá Vou dar mais um pouquinho Tem que taxar, né? Opa Ataque elétrico Posso transformar Poder transformar Linha elétrica, né? Seria interessante, né? Eu vou manter esse aqui Pra manter esse aqui Pra não rodar Eu venho aqui Ó E o cadeado Mas o que acontece Vai gastar dois Tá vendo aqui, ó? Eu posso rodar aqui Esse aqui Ataque de arma de fogo Tá, vamos rodar de novo Agora eu gasto dois em dois Certo? Ó, de novo Opa Doze por cento Posso manter Recuo Posso manter esse aqui também Mantei dois Agora já gasto cinco Eita Já gasto cinco Vou dar de novo Danos críticos Para arma de fogo E danos Ó, ficou bom Ficou bom Já dá pra brincar Né? Eu tenho danos críticos Para arma de fogo Certo? Tenho ataque elétrico Ataque de arma de fogo Doze por cento E danos Ponto fraco Tá bom Porque se eu travar esse E rodar agora Gasta vinte Cara Aí é muito É vinte Ó, aí só Vou manter esse aqui Tá bom Só pra poder brincar Um pouquinho Né? Bom, agora é o seguinte Nossa arminha já tá Lembre que é Duzentos dps Eu apertarei trair aqui Então ela já foi pra quanto Aqui, ó Duzentos e trinta Né? Então agora fazer o que? Vamos tentar maximizar Os mods aqui Tá, menos esse aqui Tá? Mais esse aqui Que eu tô usando Aqui, ó Vamos lá Vamos ver Pra quanto que vai Essa arminha aqui Já tá Já dá pra Matar uns bichinhos aí, viu? Show Vou apertar o E aqui De novo Vou pegar aqui o Desmontar os módulos Que eu tiver repetido Mais uma vez Eu vou Se solucionar tudo aqui De novo Aperto o Shift Seguro Não vou Fazer isso com os mods Nem amarelo Nem esses vermelhos aqui Tá? Isso aqui Nem pensar Tá? Só dá um cliquezinho aqui, ó Tá? Pra não fazer isso Com os amarelos Show Ó, amarelo Outro amarelo aqui Isso aqui é desmontar Só do amarelo pra baixo Acho que deve ter algum filtro, gente Mas ainda não procurei Pra não destruir os amarelos, tá? Pronto Certo? Isso aqui vai me dar quanto? 76 mil De Kuiper Tá? Vou desmontar aqui Sim Confirmar Beleza Já tá Corretinha Vamos lá Agora eu vou vir aqui E melhorar módulos, né? Então eu vou melhorar módulos Ó, tem no meu personagem aqui em cima Mas eu vou priorizar agora Da arma Tá? Vamos ver isso aqui, ó A sonha A sócia Vai ser legal, hein? Vamos passar aqui primeiro 4 mil Vamos ver quanto mais Vamos melhorar O máximo que puder Essa aqui também, ó Né? E o espaço tem, ó 55, ó 55 barro 80 Tá vendo o espaço? Já tá melhorando, né? E vagaçando aqui, ó 31 mil Ó 50 mil É Vamos passar aqui também Né? Vamos ver o nosso DPS Depois dessa mudança Que vai dar, né? 15 mil Vamos lá 55 mil de boa Ó, o espaço 61, tá vendo? Vamos ver também Vamos ocupar Até o espaço que puder, né? Provavelmente Vou ter que colocar aqui Um outro item Pra melhorar a capacidade De itens aqui, tá? Vamos ver se ele vai precisar muito Ixi Vamos lá Dizer Dizer aqui pra módulo Priorizar esse aqui também Ó 250 mil Esse aqui pode melhorar também Né? Ó Ó Ó que legal aqui Original Eu tô assistindo De colaterno De 21 Vamos de novo? Vamos de novo Posso aumentar Oxi Foi no máximo Consegui já, hein? Vamos ver esse aqui O teu gasto 50 mil Vamos lá Vou gastar 80 mil Vamos colocar esse aqui Agora Vamos ver se vai Por enquanto, né? Ó lá 6574 Bora de novo 40 mil Bora Maximizei esse Tá, ó Foi Vamos ver se aqui também agora Taxa de golpe críticos, né? Vamos melhorar aqui, ó Ó Aí tá aumentando aqui O dano crítico, tá vendo? Maximizei também E agora Esse aqui Mais um 80 mil Uh Foi certinho, hein? Ó lá Menos esse, né? Ainda sobrou um espacinho aqui ainda Ó Mas acabou o meu dinheirinho, né? É dinheirinho Agora vamos dar uma olhadinha aqui Pra finalizar Com a nossa arminha aqui, ó Subida de nível Até a temporada Ah, gente Interessante também, ó Primeiro vamos só mostrar aqui, ó Com a nossa arma Ela já tá com quanto DPS Essa arminha aqui? 353 É Já tá começando a ficar boa, hein? Lembrando, né? Que agora nossa arma Tá com dano elétrico, né? Se você vir aqui, ó Já tá com dano elétrico agora Show Ficou bom, né? E aí eu posso fazer também Na secundária Na primária Daí assim vai Belezinha Mas isso aqui Eu vou fazer aqui automático Já entenderam como funciona E aqui a mesma coisa Aqui eu vou ter que substituir Isso aqui, ó Tá? Vou tentar achar um bom Tá? Ó Essa aqui, ó Que legal, ó Já tem uns Interessantes os reator Tá vendo aqui, ó Já vou poder tirar o meuzinho aqui E colocar um reator melhor aqui, ó Tá? Já aumenta o DPS E assim vai, tá? A mesma coisa vai ser isso aqui, ó Ainda não peguei nem um bonzinho Isso aqui, né? Vou dar uma formadinha hoje Na live Com o nosso amigo Marlon Vou dar uma formadinha E pegar uns Componentes externos E também um reator melhorzinho Pro meu Pra minha classe aqui, tá? Bom, com isso Eu já tenho já Compressionar Uma arma forte Mas ainda preciso fazer o quê? Ainda preciso deixar esse bicho mais tanque Tá? Então eu vou priorizar Vou até tirar uns modzinhos aqui, entendeu? Pra deixar só ele Encher isso aqui Né? Ó Não cabe mais espaço, tá vendo? Agora eu tenho que arrancar alguma coisa aqui Colocar HP e vida E o resto Tem que colocar uma forminha aí Beleza? Bom, gente Com isso aqui A gente já tá habilitado A fazer armas melhores Já que vocês entenderam um pouquinho mais Sobre o jogo, tá? Então a gente vai começar agora A dar uma farmada Ó, lembrando Vem aqui, ó Sempre que ela aparecer aqui Consolha pesquisinha aqui Né? Então essa arma Eu acho que dá pra ir mais longe ainda Ah, um detalhezinho Pera aí Você fala com ela aqui Que tem um porém também, né? É que não vamos precisar Fazer isso agora Mas Poxa, cadê a saída aqui? Tô bêbado Aqui a saída Né? Então o que a gente pode fazer também aqui, ó Um detalhe da arma Eu vou apertar a letra aí Aqui, tá? Então vamos pegar aqui A nossa Thunder Nossa Thunder Que é de novo, certo? Lembra, né? Eu tenho um outro item pra usar Que é esse aqui, ó Que seria Eu posso ver Que seria uma polaridade Eu posso escolher O catalisador Então eu vou descobrir A uniforme ao catalisador Nos próximos vídeos E também Essa parte de aumentar O nosso personagem Eu vou até melhorar Essa arma aqui Um pouquinho mais, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó Quais são os O que eu tô usando muito aqui, ó Vamos ver Esse aqui Tá usando bastante, hein? É um Mzinho, tá vendo? É um tipo um M E vou usar aqui Provavelmente essa arma aqui Ela vai voltar pro level mais baixo de novo Tá? Então eu vou colocar um M Nessa posição, ó, tá? Então aqui, ó Não tem nada aqui Tá vazio, ó Certo? Tá vazio, ó Beleza? Então eu vou colocar aqui Pra ocupar menos espaço Vamos aqui Configuração adicional de modo Atribuir um tipo de encaixe Salvar E... Outro M, cara? Tem dois M? Aqui já tem um M também, né? É, tem um M E vai ser dois Mzinho aqui Vamos lá Vamos lá, filho Vamos usar isso aqui Mais um M aqui Esse aqui Esse aqui arrastar? Não, peraí É isso aqui, né? É que eu nunca fiz uma vez É isso que eu quero aqui Atribuir um M Atribuir um tipo de encaixe É... É... Reiniciar o nível da arma Vou explicar Belezinha Apertar o M aqui Minha arma voltou lá pro level 1 De novo Certo? Vamos ver Mas com isso aqui Eu vou fazer o quê? Vou upar ela de novo Cadê aqui, ó? Ó, tá no nível Ó, manteve o 100, certo? Mas ela tá no level 1 De lá embaixo Tá vendo? Nível de proficiência Aí eu vou maximizar novamente Tá? E vamos ver nosso espaço Como ficou? Ó, tá 63, 70 Bom, aí você viu, né? Eu vou naqueles lugares Que eu marquei pra vocês lá Vou tá upando essa arma aqui Colocamos nosso... Nossa... Nosso catalisador Pra ir pro 80, né? E mais um espaçozinho Pra gastar menos aqui Falou, gente? E aí a gente vai ter que fazer isso Farmar itens Maximizar o mod Maximizar o nosso personagem Decedente E aí temos aí Um personagem bom Pra poder fazer Nessa parte difícil, tá? E aí eu vou tá fazendo Na livezinha Vou falar um pouquinho sobre o nível de temporada Que apareceu aqui pra vocês Ó, tá vendo? Você vai apertar aqui O I Não, acho que é o J, né? J, desculpa Não, é o I mesmo Aperta o I Passe de batalha Tá vendo aqui, ó? A gente vai ter aqui Umas coisas grátis Ó aqui Passe de batalha Certo? Clica aqui, ó E aí você vai olhar Ó, tá vendo? Grátis, grátis Aperta o letra E E vamos ver se eu ganhei aqui de grátis, ó Ó, aquela arma de ontem Aperta U Q pra voltar QE Ó, isso aqui, tá vendo? Essa arma aqui é legal Ah, vamos lá de novo Vamos ver o que eu ganhei em grátis aqui, ó Já recolhi Recolhi também de novo A gente é pobrezinho, rapaz A gente vai no grátis, né? Que ideia grátis pra gente Tá bom Tem alguns emotizinhos Que eles deram também Ó, vamos ganhar um Um biscoito Um biscoito grátis E aqui acabou Aqui é o do 79 Vai até onde isso aqui, vai? Ó, tem essa outra arma aqui, ó É Outra arma 96 Legal E tem uns tambores aí Mas aqui é pra quem pagar Vamos, gente Deixa o like no vídeo E aí Nós Praticamente Essa parte mais tranquilinha aqui Tá de boa, né? Vocês entenderam como Tá jogando o nosso descendente Ele se assimileia um pouquinho Ao Warframe, né? E aí amanhã a gente vai estar ensinando Um pouquinho Como uniformar Essa parte de catetizador Maximizar o seu personagem de novo E assim vai Deixa o like no meu vídeo E lembrando Eu faço live Obrigado que fica até a finalzinha do vídeo, né? Nem sempre Todo mundo fica Eu estou fazendo live desse jogo aqui A partir do meio-dia Hoje eu tô meio tarde hoje, né? Mas do meio-dia até as seis Faço live desse jogo E das dezoito horas Até vinte e três horas Do nosso Warframe Ah, tem sorteio? Tem clã, discord Esse aqui não tem sorteio por enquanto Mas quem sabe no futuro aí E eu vou jogar bastante esse jogo, tá? Esse aqui, o Warframezinho Gostei, viu? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Tchau